Dizendo que a quartelamento é uma manifestação dos policiais militares em função do parcelamento. Eu repito do governador e nem secretário, ninguém aqui está querendo, ah, eu não gosto dos funcionários públicos, vou atrasar o salário. Infelizmente é uma tragédia que se abate sobre o Brasil. Não é só aqui que estão atrasando o salário, em todo o Brasil. Agora, eu gostaria que se desse um tratamento diferenciado para a segurança pública. Por quê? Querido, os soldados, os agentes policiais estão ali na rua, levando bala. Mas como você não fala em tratamento diferenciado, é não parcelar o salário dos soldados? Ou pagar aqueles que recebem menos antes. Eu acho que eu tenho conversado muito com o governador. E o que o governador tem lido? O governador é muito sensível a isso, compreende esta questão. E pode diferenciar a segurança. Está examinando esse assunto. E eu espero que logo, logo nós temos a compreensão plena dessa questão. E o senhor levou isso até os cabos de soldados? Isso envolve ações judiciais, etc e tal. Enfim, tem problemas de diferentes naturezas. Mas, bom, afinal. Esse assunto tem que ser tratado com outros olhos. Os cabos de soldados, enfim, que prometem aquartelamento, já sabem dessa possibilidade, dessa proposta que o senhor levou até para dar uma amenizada? Não, porque eu acho o seguinte, esse assunto tem que ser tratado primeiro dentro do governo e depois... Mas eles estão sabendo agora, que eles estão escutando agora. Mas eu quis te dar aí uma informação, que o governador é muito sensível a isso. E a outra informação que é óbvia, ninguém atrasa o salário do que quer. Não atrasa, ninguém é sádico, não está atrasando porque não tem dinheiro. Se tivesse dinheiro, estava pagando, como sempre acontece. Esse é um problema gravíssimo. Secretário, o senhor também está falando lá, e está sendo o pessoal da Associação dos Cabos de Soldados, que estão prometendo um aquartelamento para essa semana. O senhor acredita que isso vai acontecer? O aquartelamento é por causa do parcelamento dos salários? Se já existe uma conversa para que isso não ocorra? Vamos ver até onde é que eu posso ir. De preferência, tudo. Sim, pois é. Não, mas tem que ter cuidado de linguagem. O governador Sartori entendeu sabiamente que a segurança pública, e aliás, não é só o governador, o Brasil está começando a perceber que a segurança pública é um problema gravíssimo e que tem que ser enfrentado. Sob pena de, no futuro, os que têm dinheiro vão para o exílio, vão morar no exterior, e os que não têm dinheiro vão se trancar dentro de casa. Já acontece um pouco isso. Vão se trancar mais dentro de casa, ainda com insegurança. Então, nós temos que enfrentar a insegurança pública. Isso começa, repito, nós vemos uma sociedade violenta. Do 190 da Brigada Militar, a grande maioria das ligações é para a violência doméstica. Não é para assalto ou para crime, não, é violência doméstica. O que é violência doméstica? É agressão de pai, mãe, filho, etc. Você imagina crianças criadas neste ambiente de violência doméstica. O adulto ou o jovem reproduz o que ele aprende na sua infância. Então, se ele vive num ambiente de violência, ele vai ser violento na escola, ele vai ser violento na rua, ele vai ser violento quando adolescente, ele vai ser violento no trânsito, e o Brasil é uma sociedade violenta. Ah, essa índole pacífica do povo brasileiro, sim, muito que bem. Mas, infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde a violência é a tônica das relações pessoais e das relações, enfim, na nossa sociedade. Então, nós temos que começar a implantar uma cultura de paz, cultura da não violência. Isso começa, começa aí o futuro do enfrentamento da segurança pública. Uma outra coisa que as pessoas não gostam de falar, mas eu falo, porque, afinal de contas, eu tenho a obrigação de falar, e até porque eu uso as palavras para dizer o que eu penso, não esconder o que eu penso. A droga. A droga está na raiz dos problemas da segurança pública em nosso país. E não é só o tráfico de drogas, não é o consumo, porque se não tivesse consumo, não teria tráfico. E se tem tráfico, tem violência, tem guerra entre traficantes, tem homicídios. Então, nós temos que começar a dizer, sim, que o consumo é o grande gerador da insegurança pública.